Então no vídeo de hoje eu vou trazer duas dicas pra vocês, pra gente melhorar o nosso FPS, porque depois da atualização ficou bem difícil da gente conseguir manter o FPS estável, principalmente porque saiu aí o nosso X36, né, e como a gente não sabe se vai voltar ou se não vai, e enquanto não volta, a gente tem que buscar soluções pra isso. Duas pessoas me chamaram ontem, tá, o John Tex me chamou no Discord e me mostrou um negócio que eu quero mostrar pra vocês no início, e depois eu vou passar uma outra dica que é do Fabin, aliás, do Faelzinho, perdão, a dica do Faelzinho, vou passar pra vocês, e também vou passar uma terceira opção, três dicas nesse vídeo, tá, então não perde o vídeo, acompanha até o final pra gente testar juntos e ver se funciona, se não funciona e tal, quero que vocês comentem aí embaixo também se funcionou, beleza? Bora! Rapaziada, eu não vou mostrar toda essa parte do vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas como eu falei pra vocês, apenas ele vai emular um celular, né, que seria o iPhone 11, no emulador, e além disso ele faz aquele negócio da bolinha que eu ensinei ontem pra vocês, retira a bolinha da tela, aí ele faz esse processo aqui, esse procedimento. Pra ele melhorou, ele dizendo que ficou com 230 FPS, até ele mostrou na live ontem, tava jogando com 240 FPS cravado, é claro que o PC dele não é tão ruim, o PC dele é bom, mas como eu falei pra vocês, eu quero que vocês testem, se vocês quiserem testar, claro, quem tem medo de utilizar root, não faz, quem não tem, utiliza. O root é uma parada que sempre ficou esse negócio no ar, né, se dá ban, não dá ban, não dá ban, mas eu nunca vi ninguém usar root e tomar ban, pode ser que hoje em dia dê ban, não sei, né, vai de você aí confiar ou não, tá? Lembrando que eu não tô incentivando você a usar, eu tô passando duas dicas pra vocês, se você quiser usar, você utiliza, se não quiser, você não utiliza, certo? Então aqui, rapaziada, basicamente, eu vou mostrar um pedacinho aqui, ó. Pronto, as configs, né, do iPhone 11, e vem aqui, ó, você vai só lendo, ó, GL rendering, cadê? É só copiar e colar. É, copiar, aqui, ó, Apple A13 GPU. Já usei muito isso aí, né, nossa, vou botar aquela parada lá de mexer no PC do outro pra que tu vai fazer pra menina. Aí, GL Vession, GL Vession, vem aqui em GL Vession, apara e coloca. Eu te abençoe, meu mano, brinquei pelos dois reais, mas eu sei lá, rapaziada, é assim, mano, eu nunca vi ninguém tomando ban, tá ligado? Eu não vou falar pra você, ó, paz, tá ligado? Porque é uma parada que, tipo assim, você tem que decidir, mas eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi ninguém tomando ban. E o próprio Witzão hoje tava jogando com ban, com ban, com ban. O Witzão hoje tava jogando com a própria bolinha lá e pra usar o toque visual ele precisou fazer root, o Vanquilha, o... Os caras todos usando, pô. Então é importante você saber, rapaziada, ó, até os cara aqui, eles são grandes e tão utilizando. O Witzão, ele fez root no emulador ontem na live pra utilizar aquele negócio da bolinha. Obviamente que pra você fazer aquele negócio da bolinha você precisa de root pra você tirar ela da tela. Agora eu não sei se ele tava utilizando mesmo ou não, né, só sei que ele tava utilizando o negócio da bolinha. Enfim, esse vídeo aqui, tem vídeo no canal ensinando, tem vídeo, né, mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo específico de como você vai fazer essa opção que ele tá fazendo aqui no vídeo, comentem aí embaixo pra mim saber, rapaziada, tá bom? Nesse vídeo eu só tô passando essa dica pra vocês, pra quem já souber fazer, já fazer e tal. Lembrando que tem vídeo sobre isso também no YouTube, mas se você quiser que eu traga um vídeo, eu trago também, tá? Mas basicamente é isso, rapaziada, a dica do John é essa, tá? A dica do... do... do filezinho é essa daqui do FPS cravado, ó. Ele até tinha mandado pra mim aqui, ele falou que achou uma maneira do FPS ficar cravado e a mira parar de tremer, tá? Ele ainda citou aqui, ó. No BS Tweaker troca a Argentina pelo Japão ou Índia, mas o Japão deixa o FPS cravado melhor que x86. E a Índia deixa a mira parar de tremer, eu falei que ia testar, né? Mas, beleza, rapaziada, no meu aqui, ó, eu tô utilizando... eu vou fechar o emulador aqui, tá? Vou abrir novamente. No meu caso aqui, eu tô utilizando o... aqui, ó, eu testei com o Japão, tá? No meu com o Japão, a mira ficou boa, tá ligado? Realmente não ficou bugando, não ficou travando, não ficou fazendo nada. É... mas, como eu falei... Ih, bugou aqui, deixa eu... Ó, vou colocar aqui o Brasil, que é o que eu utilizava sempre, sempre utilizei isso aqui, tá? Sempre. Mas, como ele falou, o Japão e a Índia. Então, a gente vai testar os dois. Primeiro, eu vou testar aqui o do Japão, né? Primeira coisa, eu vou testar o do Japão, certo? É... vou colocar aqui o do... Não, não é do Japão. Ó, bugou aqui, ficou com a gente quase do BlueStacks, com o bagulho meio louco. Enfim, vou colocar aqui o do... Do Japão. Vou colocar o do Japão pra mim testar. No caso de vocês aí, se quiser testar o da Índia, vocês testam também. Mas, eu vou testar só esse do Japão, pra o vídeo não ficar tão longo, tá? Vou mostrar aqui. Então, basicamente, você vai abrir o seu emulador, né? Obviamente. Quando você abrir o emulador, você vai vir aqui e vai trocar para o Japão ou para a Índia. Ou, se quiser testar esses outros, também você testa. Mas, você testa um dos dois aí. E você dá um aplicar, vem aqui, dá um Force QBS e depois abre o emulador novamente. Abre o emulador, entra no jogo, né? Como entra no jogo aqui, eu tô utilizando essa versão aqui. 4.240.156305, tá, rapaziada? Que é uma versão aí que o Serol tá usando, a rapaziada do BAC tá usando. Muita gente tá usando, né? Uma versão aí do... Do... Do emulador. E eu também tô deixando aqui no emulador, ó. Aqui no emulador, eu tô utilizando... É... Aqui, ó. Eu tô utilizando em 90 FPS quando eu vou jogar. 90 FPS cravado, certo? Mas, se você quiser tentar utilizar, fazer bug de FPS e tudo mais, você utiliza, certo? É... Aqui, uma coisa que eu recomendo a vocês também, desativar essas notificações, tá, rapaziada? Porque isso aqui acaba tirando um pouco do desempenho. E outra coisa que eu também sempre indiquei a vocês nos vídeos, é o seguinte. Coleta automática. Desliga tudo isso daqui também. Coleta automática é horrível. Ok. Deixa eu entrar aqui no treinamento pra gente testar aqui o negócio do Japão, né? Certo? Pra gente ver como que fica a nossa mira, digamos assim. A nossa mira e o FPS, se vai cair muito, se não vai e tal. Porque o FPS tá horrível, né, mano? O jogo tá complicado, na verdade. É... Deixa eu colocar aqui. Vou pegar uma A1 e vou pegar uma... Essa arma... Eu não lembro o nome dela. Tipo assim... Sensação de lag não tem. Sensação de lag não tem, rapaziada. Tremendo parece que a mira não tá. Só tá passando um pouquinho, mas é... Acho que é o jeito de puxar o mouse mesmo. Bom... A sensação que eu tenho, rapaziada, é que tipo assim... Mudou alguma coisa, tá ligado? Pra não ser o que é direito. Mas... Pelo que eu vi, não ficou ruim, tá ligado? Não ficou ruim. Mas vai de você testar também, né? Não adianta eu testar aqui. Meu PC também... Não é um PC tão ruim pra mim testar esse tipo de coisa. O certo é você testar, como eu falei... E ver se realmente funciona, tá ligado? Não parece que a mira ficou, tipo assim... Nossa, cravadona mesmo. Mas tremendo não tá. E a minha mira já não tava tremendo. Então o certo é você testar, tá? Então... Tem essas duas dicas e eu vou passar mais uma bônus pra vocês aí. Que os streamers mesmo... Os caras estavam falando em live. É... Eu não lembro se era o Serol. Mas um cara grande tava falando lá. Acho que foi o Serol mesmo. Aqui, ó. Modo transmissão. Você jogar com o modo transmissão... Do... Do emulador, rapaziada. Isso aqui, pelo que eles me falaram, ó... Ajuda. Você jogar somente aqui com o modo transmissão. Então agora eu não sei se realmente ajuda, mas pelo que me parece isso aqui ajuda. Parece que deixa um pouquinho mais leve e tal. E o seu FPS tende a cair muito menos. Então eu quero que vocês testem essas opções. Porque, como eu falei, não tem como eu testar. Tô trazendo pra vocês testem e diz qual é o melhor pra mim nos comentários. Tá bom? Pra mim saber. Certo? De qualquer forma é isso, né, mano? A noite tem live. Espero vocês. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima.